Um instrumento musical que promete agitar os torcedores durante a Copa do Mundo é a Caxirola, que foi apresentada hoje pelo músico Carlinhos Brau, a presidenta Dilma Rousseff, durante a abertura de uma exposição no Palácio do Planalto. A mostra, intitulada O Olhar que Houve, é composta por 19 telas, além da inédita obra formada por Caxirolas, instrumento musical oficial da Copa de 2014, criado pelo artista baiano. A Caxirola veio para substituir nos estádios as famosas vovozelas. Carlinhos Brau fez a demonstração do instrumento, tocando o hino nacional, acompanhado pela presidenta e pela ministra da Cultura. Além do olhar que houve, da imagem que canta, nós temos a imagem e o olhar que nos levam, com a Caxirola, a comemorar o gol, a comemorar os nossos atletas. O mais importante é que ela é plástico verde, feito da borra do milho, extremamente sustentável. Nós vamos fazer a primeira ola sonorizada do mundo. Vai o quê? Soar as nossas cachoeiras, soar as nossas florestas, soar as águas do Brasil, né? Ó!